Bom, neste vídeo irei listar os 7 melhores jogos multiplayer co-op no SNES Mini 621. Provavelmente eles também constam na lista de todos os outros consoles Famiclones. Vamos lá! Primeiro, que já elucidando uma questão, existem dois tipos de jogos multiplayer para SNES Mini e Nintendinho. Tem os jogos multiplayer, que um player vai ou ganha game over, passa de fase e o segundo player joga. E tem os jogos multiplayer simultâneo, que os dois jogadores jogam na tela ao mesmo tempo. Nesta lista eu irei dar privilégio a esse tipo de multiplayer. Então agora sim, vamos começar! Iniciando a lista aqui com o Contra, um jogo de ação clássico do Nintendinho, Famicom e tudo mais. Que tem na maioria dos consoles, todo mundo aqui já conhece, difícil pra caramba. E que também tem o multiplayer, multiplayer co-op. Os dois jogam na tela ao mesmo tempo, não é nem tela dividida nem nada. Mesma tela, os dois jogadores. Muito legal ainda que esta versão aqui do Nintendinho, do Famiclone melhor dizendo, conta com umas vantagens como você poder começar com 30 vidas sem fazer o Konami Code, ou começar com 30 vidas mais a munição especial. Alguns podem dizer, ah, vai ficar muito fácil o jogo. É, eu discordo um pouco, porque mesmo com tudo isso, o jogo é difícil pra caramba. A diversão vai ser garantida, só zerar o jogo que nem tanto. Vamos aqui ao próximo da lista. Segundo aqui da listagem, tanque. Tanque, battle city, jogo do tanque, jogo que você tem que proteger a águia, enfim, como queira chamar. É um jogo que você controla um tanque, redundância, né? E que você tem que proteger a águia dos inimigos. O legal desse jogo é que tem o multiplayer co-op, ou seja, vocês dois tem que proteger a base dos adversários. Ou derrubar a base e ganhar game over proposital. Mas o objetivo é proteger a base. É um jogo bastante difícil, bem legal, tem até editor de fase, uma coisa muito surpreendente pra um jogo da época do Nintendinho. Um clássico, com certeza, até na lista de jogos single player de um jogador só eu coloquei ele. E também deve se encostar na lista aqui de jogos de dois jogadores. É diversão garantida pra jogar com mais alguém. Terceiro da lista, Double Dragon 2. Estava faltando aqui um Briga de Rua, agora não falta mais. Continuação do primeiro jogo do Double Dragon, que infelizmente não consta na lista de nenhum desses Famiclones, não consta na lista do Sup, não tá na lista dos Nesmini, infelizmente. Vou aqui com o 2, que é muito bom também. É um jogo, Briga de Rua, Beating Up, você controla os irmãos que tem que resgatar a moça novamente. Nesse jogo aqui vocês enfrentam os adversários e tudo mais. E tem ainda a opção de habilitar o Fogo Amigo. Como assim? Que é você poder dar dano no seu companheiro de jogo. O jogo ficou uma doideira que só, mas fica muito engraçado. Faz até o jogo ser ambivalente. É um joguinho de Briga de Rua e também é um jogo de luta. Mario Bros. Esta versão aqui que eu escolhi pra lista é o Mario Bros. Apenas, sem o Super no nome. É a versão mais primitiva do jogo. Nesse aqui você não tem Power Up, não é um jogo de plataforma em si, é um jogo com cenário fixo. Mas ele tem o co-op simultâneo. Não é aquela coisa de um ganha game over, o outro vai. Não. Aqui os dois jogam ao mesmo tempo. Aqui o objetivo é bem simples, é um dos jogos de início de vida do Nintendinho. Você tem, você, o Mario, e o Player 2, o Luigi, tem que derrubar os animais da arena. E para isso, você tem que dar uma cabeçada nos animais, pra eles se virarem de costas. E chutar eles da arena. Não é tão fácil, porque se você demorar um pouquinho, o adversário volta a tartaruga, o caranguejo, e eles voltam mais rápido. Ou seja, o jogo fica mais difícil ainda. É um grande desafio conseguir zerar ele. Comentem aí se alguém já conseguiu zerar, ou pelo menos chegar na última fase. Falando em Mario, Dr. Mario. Um joguinho de puzzle, é, um jogo de puzzle estilo esse que temos hoje, nos smartphones Android e tudo mais. É um joguinho que não tem muito o que falar, um jogo que você pode jogar com multiplayer, só que neste caso não é um multiplayer co-op, é um multiplayer contra, ou competitivo. Um disputa com o outro, quem consegue juntar primeiro esses bloquinhos aqui de pastilhas e remédio. Um joguinho de puzzle bem legal. Shipdale 1 Com esse nome ninguém vai reconhecer, mas traduzindo, jogo do Tic Tac, um joguinho muito legal, jogo de plataforma, com a opção de multiplayer simultâneo, raridade no Nintendinho. Por exemplo, o Super Mario não tem a sua função. O Super Mario, um player vai, o outro espera. Um vai, o outro espera, respectivamente. Aqui não, os dois jogam ao mesmo tempo, e é diversão garantida. Você joga aí com mais alguém, e tentam passar de fase, tem que jogar... Aqui não é um jogo de plataforma igual o Mario, você pode pular no adversário, você tem que pegar os blocos e jogar neles. Engraçado isso. Porque se você for pensando que é Mario, você já vai ganhar game over no início do jogo, vai tentar pular no inimigo e ver que ele não cai. Mas em compensação aqui, você tem três barrinhas de vida, três barrinhas não, três bloquinhos de vida, ou seja, você pode tomar três danos, mais que no Mario, que é um só, se você tiver com power up, porque aqui é a versão do Mario que tem a japonesa, então, se você tomar um golpe, você já volta o Mario pequeno, na americana não, se você tomar um golpe, você volta o Mario com o cogumelo, e depois o Mario pequeno. Enfim, um grande jogo. Acabei falando mais do Mario do que do Tic Tac, mas é muito bom. Por último, mas não menos importante, estava faltando um jogo de luta na lista. É, agora não mais. Tartarugas Ninja Turtles 4. O jogo das Tartarugas Ninja, e nesse aqui você é um jogo de luta, estilo Street Fighter, Mortal Kombat, e que tem a opção de jogar modo versus. Aqui você pode tanto controlar os mocinhos, as tartarugas, o Kessie, quanto o Destruidor. É um joguinho bem legal. Escolhi ele, por ele ser o, daqui da listagem do videogame, o melhor jogo de luta, e que tenha um multiplayer, porque, por exemplo, o pessoal comenta muito no Mortal Kombat, mas o Mortal Kombat tem uma jogabilidade muito engessada, e não tem multiplayer. Infelizmente, ou seja, além de ser um jogo meia boca, só tem um player só. Esse jogo das tartarugas, dentro das limitações do Nintendinho, tem uma jogabilidade melhor, e tem um multiplayer. Modo versus, tradicional, dos videogames. Bom, essa foi a lista, comentem aí, se concordam, se discordam da lista, se acrescentariam algum jogo, se tiraram outro, enfim, podem comentar aí, o que acharam. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo. Timo. Tchau.